Olá alunos, professora Isa de volta aqui hoje para fazer a correção da disciplina de matemática da semana do dia 4 ao dia 15 de maio. Lembrando que essa atividade é do Classroom, então vocês copiaram o caderno e responderam. Então vamos fazer a correção. 1. Monte as operações e escreva os nomes dos termos. Letra A, 800.329 menos 403.578. Resultado, 396.751. Nome aos termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, não esqueça. B, 500.397 menos 148.289, que é um resultado de 352.102. Disminuendo, subtraindo, resto ou diferença. C, 961.327 menos 478.636. Resultado, 482.691, resto ou diferença. Não se esqueça que vocês precisam armar e efetuar. 2. Um grupo de alunos decidiram distribuir 1.084 brinquedos em duas creches. No sábado, levaram 586 brinquedos. Quantos brinquedos ainda faltam ser distribuídos? 1.084 menos 586, 498. Resposta, ainda faltam ser distribuídos 498 brinquedos. 3. Complete. Um número natural. Exemplo, 5 mais 3 igual a 8. Propriedade aplicada, fechamento. B. A ordem das parcelas não alterar, soma, exemplo. O resultado também pode ser. Exemplo, 5 mais 4 igual a 4 mais 5. Propriedade aplicada, comutativa. C. O zero como parcela não alterar, soma. 85 mais 0 igual a 85. O zero é um elemento neutro. 4. Leia os problemas com atenção. A. Pedro está montando um quebra-cabeça de 3 mil peças. Ele já encaixou 1.379 peças. Quantas peças ainda faltam ser encaixadas? 3 mil menos 1.379, 1.621. Resposta, faltam para encaixar 1.621 peças do quebra-cabeça. B. Mamãe possui 2.347,50 reais em sua conta bancária. Após o depósito, sua conta registrou o valor de 3.950 reais. Quantos reais mamãe depositou em sua conta? 1.620,50 reais. Mamãe depositou 1.620,50 reais em sua conta. C. André e sua família estão fazendo uma viagem de carro, que tem um percurso total de 2.351 quilômetros. Eles percorreram 1.083 quilômetros desse percurso. Quantos quilômetros faltam para completar a viagem? 2.351 menos 1.083, 1.268. Faltam 1.268 km para ser percorridos. Um grande beijo. Faça a correção com muito carinho e com muita atenção. Até breve. Faltam 1.268,50 reais em sua conta. Faltam 1.268,50 reais em sua conta.